Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Meus amores, eu vou fazer mais um videozinho de rosas aqui pra vocês, né? Começando por essa vermelha, linda, maravilhosa. Gente, as minhas roseiras, como eu comento, não estão muito bonitas, porque estão na época de chuva. Então, na época de chuva, as roseiras sentem muito. No comecinho da chuva, elas amam, né, gente? Mas, assim que vai passando os meses, ela começa a dar ferrugem, de dar mancha negra e começa a cair as folhas precocemente, né? Tem remédio, sim, gente, para isso. Porém, eu não tenho como eu bater aqui em casa. Eu até tenho ele aqui em casa. Um dos remédios, né, é o triazol, que é muito bom pra combater a ferrugem, gente. Que é mesmo aquela ferrugem que dá nem soja, nem lavoura, né? Só, gente, por conta do gatinho, eu não posso fazer esse combate. Porque se cair no chão e ele pisar e lamber, adeus, meu gatinho, né, gente? Não é isso que eu quero. E, gente, então a gente vai ter que ir aguentando até parar de chover e elas voltarem ao normal. Essa aqui, meus amores, ela dá uma rosa bem grandona. Porém, agora ela está bem mais diferente, né? Como o pé está um pouco fraco, por conta das folhas caindo, ela deu menores, ó. Mas é um... Aqui na câmera, meus amores, não aparece, mas é um vermelho aveludado. Dessa vez ela deu quatro, ó. Olha ele aí, gente, ó. Vocês podem observar as manchas, olha. E é isso, né, meus amores? Olha. Mesmo assim, estão lindas. De cair, eu tenho as amarelas, que já caiu as folhas tudo depois que nasceu folhas novas. Eu disse que tinha nascido folhas novas. Já caiu tudo. E agora está vindo nova brotação, gente. Vou passar aqui para vocês verem que estão vindo novas folhinhas, ó. Né? Mais amarelo aqui para abrir, olha. Olha, gente. Nem assim elas deixam de me presentear com flores lindas, né? Sempre com botõezinhos. Que está mesclada, que já está quase na hora de tirar. Olha. Gente, é uma experiência muito boa, né? Como eu já comentei, eu tinha muita vontade de cultivar rosas. Olha, gente. Essa aqui, ó. Essa aqui, gente, é uma... A laranja. Ela é laranja. Bem escuro. Se a gente não reparar, pensa que é vermelha. Olha, gente. Vou afastar aqui para vocês verem que ela está toda pelada, sem folha, mas está cheinha de rosas, ó. Dessa vez, ela deu muita rosa. Já tirei muitas velhas e ela está carregadinha ainda. Acho que agora ela vai dar uma descansada, né? Olha, meus amores. Olha esse buquê que veio aqui, gente. Coisa mais linda. Ainda tem um tanto de botãozinho para abrir, né? Aqui nele. Mas está assim. Essa aqui já está desbotada. Essa não é perfumada, gente. Olha aqui como que está. Muito bonita. E é isso, gente. Eu vim aqui atualizar algumas rosas, né? Para vocês. Essa pendente vermelha aqui também está com algumas flores. Já fiz uma retirada. Está bem pouquinho, ó. E ainda tem mais aqui para retirar, gente. São muita coisa, né? A gente acaba tendo um pouco de atraso com as plantinhas. E olha aqui, gente. Aquela branquinha da porta da minha cozinha. Também, gente, está tudo assim, ó. Aqui, gente, quando for no final do ano, vocês vão ver como que ela fica linda. Ela dá o triplo disso aqui. Olha, gente. Que buquêzinho mais perfeito. Tão branco que chega. Não dá nem para focar, né? Olha os buquêzinhos. Quando é no final do ano, gente, na primavera, os buquês dela são bem maiores, né? Mas ela está assim o ano inteiro, meus amores. Sempre com florzinhas. Muito bonita. E é isso. Gente, eu vim atualizar as rosas aqui para vocês, né? Dizer que mesmo com a queda de folha precoce, elas continuam florindo. Continuam me presenteando. Espero que vocês tenham gostado de ver elas novamente, né? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!